Fala meu povo, meu nome é Marcos Oliveira e esse é o canal Paz e Jazz. Tudo bem? Já de cara, vou pedir o seu like, vou pedir pra você se inscrever aqui no nosso canal pra você receber toda semana as nossas atualizações. E se inscrever também na área VIP do meu site www.pazdejazz.com Hoje eu trouxe pra vocês, parada que é muito maneira, hein? Hoje eu trouxe pra vocês 5, não 4, não 3, não 2, não 1, 5 acordes com nomes complexos, porém shapes simples. Beleza? Vou nem ficar perdendo muito tempo não, vamos direto ao assunto. Bom, galera, aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho um Mi menor 7 e 9. Mas esse cara aqui é complicadinho de fazer, mas tem uma forma que é bem simples de fazer. Eu vou colocar aqui o dedo na casa 3, corda 2, e o dedo na casa 4, corda 4. E a minha tônica vai ser tocada a partir da sexta corda. Então, Mi menor 7 e 9. Esse acorde aqui é bem interessante, por exemplo, numa música em Ré maior, você pode substituir o seu Mi menor por esse cara aqui, que fica bem interessante. Pegar uma música aqui qualquer, não vou pensar numa música, vou pensar numa linha harmônica. Olha que interessante. E veja isso aqui, ó. Mi menor simples. Meio chatinho, né? Beleza? Então, Mi menor 7 e 9 é o primeiro desenho. Olha bem aí. Calma. Isso aí, garota. Beleza. Bom, o próximo desenho, ele é um Ré com sétima maior e nona. Ele tem esse desenho aqui. Entre um dos desenhos, na verdade, os desenhos a gente tem um monte. Mas aí eu escolhi simplificar esse cara aqui pra vocês. Como fica, Marcos? Simples. Só com esses dois dedinhos aqui. Iêê, garoto. A tônica a partir da quarta corda, que é a nota Ré. Então, só aqui, colocamos apenas esses dois dedinhos, eu tenho Ré com sétima maior e nona. Simplesinho. Acorde bem sofisticado, bastante complicadinho, porém o desenho bem simples. Pô, e olha que bacana. Se eu juntar ele com o primeiro desenho, olha o que que dá, ó. Mi menor 7 e 9. Será que o sétima maior e nona? Bacana, né? Lá menor com sétima e nona. Lá menor com sétima e nona. É um acorde de... Ele pode ser usado tanto como segundo grau ou sexto grau. Então, por exemplo, numa música em sol maior, ele é o segundo grau. Então, numa música em sol... Em vez de fazer o Lá menor feião, do jeito que a gente faz normalmente, nós vamos pegar e fazer o seguinte, ó. Desenho bem aqui, ó. Uma pestaninha até a quarta corda. E vou pegar qualquer dedo aqui. Normalmente eu vou pegar o dedo quatro, que favorece aqui a abertura. E colocar duas casas à frente, na primeira corda. A minha tônica vai ser tocada a partir da quinta corda. Então, esse é o som do Lá menor com sétima e nona. Ó, que interessante. Então, vou pegar aqui um Sol maior. Lá menor 7 e 9. Olha que som interessante. Olha a diferença entre o Lá menor normal. E olha essa sonoridade. Ouve essa sonoridade. Olha não, não dá, né? Muito interessante, né? E Lá menor 7 e 9. Parece o Bicho de Sete Cabeças, mas é um acorde bem simplesinho. E a gente conseguir fazer. Bom, o próximo acorde, cara, o nome dele é sinistro. É um Mi com sétima e décima terceira menor. Ou Mi com sétima bemol 13. Caraca, Marcos, você vai usar muito desenho. Tá. Eu tenho um desenho dele que eu posso fazer aqui, ó. Usando aqui os quatro dedos. Mas aí, para simplificar a vida de vocês, eu peguei esse cara e vou fazer aqui, ó. Vou botar dois dedinhos aqui. Na primeira casa. E pronto. Vou colocar a minha tônica a partir daqui. Da corda Mi, sexta corda. E vou dedilhar aqui. Então, esse aqui é o Mi com sétima e décima terceira menor. Esse acorde é bastante usado pra... Ele normalmente vem muito antes de um Lá menor, ó. Isso aí, ele faz a preparação, então, pro Lá menor. Então, o quarto acorde aqui é o Mi com sétima e décima terceira menor. Bem simplesinho. Só tomem cuidado com os baixos, tá, galera? Os baixos aqui, ó. Esse baixo aqui, ele tá na sexta corda. E o último acorde, e que tem um nome mais complexo, ele é o acorde de Ré com sétima, nona e décima primeira. Caraca! Uou! Muito dedo! Não. Não. Vamos simplificar o negócio. Coisa mais simples do mundo, ó. Pestaninha. Mais o que, Marcos, depois da pestana? Mais nada. É só isso. Tá pronto? Ré com sétima, nona e décima primeira. Simples, né? Esse cara aqui, ele é usado pra um acorde de quinto grau. Então, por exemplo, uma música em Sol maior. Pegar aqui um Sol. Dó. Aí, eu vou pegar o Ré maior. Beleza. E eu vou substituir esse Ré maior, que é um acorde de quinto grau, pelo Ré com sétima, nona e décima primeira. Opa, desculpa. E a última dica de hoje, então, Ré com sétima, nona e décima primeira. Show. Bom, espero que tenham gostado. Pra você que ainda não se inscreveu lá no Facebook. Gente, se inscreve lá na fanpage lá do Facebook. Tá? Vou pedir de novo, só pra lembrar vocês aqui, aquele likezinho maroto. E a gente se vê na próxima semana. Paz e jazz, querido.